Alô galera do Tônio Seu Programador, vamos para a nossa aula de número 27. Nessa aula a gente vai falar sobre SQL, ok? Então assim, nas aulas anteriores a gente trabalhou nesse sisteminha aqui, ok? No sistema de cadastro, onde a gente guardava todos esses dados em arquivos. Então eu vou abrir aqui o arquivo que eu guardava para vocês. O arquivo era esse arquivo de dados, ok? Onde a gente guardava aqui um arquivo JS ou um JSON com os dados das pessoas cadastradas. Eu vou formatar isso para vocês enxergarem de uma forma melhor. Então JSON, formater, tem aqui um formatador. Que se eu jogar aqui esse template do tipo que eu estou cadastrando lá, ele formata para mim. E aí eu consigo mostrar para vocês de uma forma que fique uma visualização melhor, tá? Então assim, como a gente cadastrou esses dados aqui, ele cadastrou lá três pessoas, ok? E essas três pessoas estão aqui cadastradas, que é o que eu gravei aqui no meu banco de dados. Porém aqui está numa linha só, ok? E aqui eu deixei ele formatado. Deixa eu arrumar também a visualização. Tá aí. Então tá. Galera, esse aqui é o nosso banco de dados que eu mostrei para vocês até agora. Então, versionando isso num arquivo físico dentro do seu computador. Por quê? Porque quando eu derrubo a aplicação e subo de novo, a aplicação mantém os dados lá persistidos, ok? Tá. O conceito disso é mais complexo do que quando você coloca isso em um componente de banco de dados, tá? É... Quando você grava em arquivo, você precisa fazer toda a lógica por trás daquele arquivo para você buscar, alterar, excluir alguma coisa. A gente viu nas aulas anteriores que para eu alterar algum dado nesse registro, primeiramente eu preciso carregar esse arquivo na minha memória do computador, eu preciso validar qual desses CPFs é o CPF que eu quero alterar, depois carregar esses dados na minha tela, depois fazer a alteração e enviar novamente. Quando eu envio de novo, eu pego o CPF alterado, verifico se ele está nessa lista, achando, eu altero esses dados e salvo todo o meu conteúdo de novo, ok? Então é bem mais complexo eu fazer isso do que usar um banco de dados específico, um programa de banco de dados, um componente de banco de dados. O objetivo dessa aula é ensinar para vocês e mostrar a referência, né? O que tem de igual entre o que a gente fez e o banco de dados. E a facilidade que é e por que serve o banco de dados, ok? Que é no caso o SQL, tá? Eu vou entrar com vocês agora falando sobre banco de dados relacional. Existem vários, Oracle, SQL Server, MySQL e alguns outros, Firebird. Eu vou entrar para mostrar para vocês uma SQL, porque ele tem versão gratuita e essas coisas, mas eu posso passar a fundo mais tarde para vocês outras linguagens de banco de dados, ok? Porém, como todas elas usam SQL, todas elas são muito parecidas. A sintaxe, a forma como você faz alguma coisa, muda pouco de um banco de dados para outro, tá certo? Então tá, vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam fazer para entender o que é um banco de dados, né? Banco de dados via arquivo eu já expliquei para vocês. Agora, banco de dados relacional, que é o SQL, a primeira coisa que vocês têm que fazer é baixar o SQL. Então vamos começar como o MySQL Server, ok? Então a primeira coisa que vocês têm que fazer, ó, download MySQL, ok? Então vocês vão ter lá os downloads do MySQL. Como eu estou na versão do Mac, ele vai trazer para mim os downloads da versão do Mac, ok? E aí aqui eu tenho como pegar qual a versão que eu quero e assim vai, tá? Se você estiver no Windows, ele vai te mostrar o EXE para você fazer o download do Windows e assim vai, ok? Se você estiver no Linux, também ele mostra, tá? No Windows é simplesmente baixar o EXE, instalar e você vai ter lá o SQL instalado, ok? No Mac ou no Linux, a coisa que você tem que fazer é ou você baixa o SQL e instala o RPM, ok? Ou você vai lá e dá um sudo apt-get install MySQL. Se você estiver no Ubuntu. Se você estiver no Red Hat, alguma coisa, você também tem o I1, I1, install, tal coisa. Só que isso daí é sistema operacional, eu não vou entrar com vocês agora, tá? A forma que vocês vão instalar isso daí, vocês vão conseguir muito fácil na internet. Ou uma coisa assim, como instalar MySQL Windows, por exemplo. Se vocês digitarem isso no Google, vocês vão ter um guia aqui de como vocês podem fazer essa instalação, tá certo? Então, tem vários guias na internet que vai mostrar isso para vocês, tá? Legal. Agora, eu quero saber no Mac, mesma coisa. Mac, ele vai mostrar para vocês, tá? E assim vai. O objetivo da aula não é ensinar vocês a instalarem hoje, tá? É ensinar vocês a usar. Então tá, vamos lá. Depois que vocês instalaram e configuraram o MySQL na máquina de vocês, a outra coisa que eu peço para vocês instalar e configurar é o MySQL Workband, tá? Esse é um client do MySQL. Ele vai fazer com que você consiga visualizar o MySQL de uma forma mais clara, tá? Então, eu recomendo que vocês baixem esse client do MySQL, que é o SQL Workband, tá? MySQL Workband. Tá legal. Beleza. Duas coisas instaladas. Depois que vocês instalaram isso, o que vocês vão ter aí no terminal de vocês, caso vocês estejam em Unix, tá? Provavelmente no Windows também você vai ter isso daí. Mas vocês vão ter uma coisa chamada MySQL no comando de vocês. Então, ó, MySQL Server, MySQL e assim vai, tá? MySQL Dump, MySQL Test. Então você tem algumas coisas aqui no MySQL ou MySQL. Depende da forma como você quer falar isso daí, tá? Mas no meu caso aqui eu vou dizer MySQL mesmo para ficar mais fácil, né? Mais aportuguesado. Mas enfim, vamos lá. Tendo o MySQL instalado na máquina de vocês, o próximo passo é vocês levantarem o servidor de vocês, tá? Normalmente, quando você instala, o próprio instalador já levanta o servidor de vocês. Porém, só para garantir, para ver se o seu servidor está levantado, você pode digitar o comando no seu terminal MySQL.server.start, ok? E aí ele vai levantar o MySQL na máquina de vocês, tá? Como eu sei se o MySQL está levantado ou não na minha máquina? Eu vou dar um stop aqui. E aí se eu digitar simplesmente MySQL, ele fala para você, ó. Eu não posso conectar no MySQL e mostra lá que o socket não está em pé, ok? Se eu dar o MySQL start, quando eu digitar aqui o MySQL, ele entra aí no meu servidor de MySQL. Aqui eu tenho tudo o que eu preciso para mexer no MySQL via console, ok? Porém, mexer aqui é algo muito mais avançado e eu vou mostrar para vocês como mexer no SQL Archiband, que é uma forma muito mais fácil de vocês criarem tabela e de vocês brincarem com isso sem precisar decorar muitos comandos, ok? Então, vamos sair do terminal nesse momento e vamos mexer no SQL Archiband, tá? Vamos lá, primeira coisa, depois que vocês instalaram, então, SQL MySQL Workbench, vai abrir esse programinha aqui para vocês. Vou conectar aqui, então, estou conectado aqui no MySQL Workbench, tá certo? E aí agora eu consigo fazer aí as alterações que eu preciso para o meu negócio, tá? Primeira coisa, o SQL Archiband tem algumas funções aqui, que é importar tabela, exportar tabela e fazer algumas outras coisas aqui que você tem como utilizar aí no seu banco de dados, ver o status dele, se o seu servidor está rodando, onde está o seu servidor e assim vai, tá? Seu servidor de banco de dados, tá? Legal, o que eu quero mostrar para vocês é mais essa parte aqui, a parte das databases, tá? Databases é como se fosse esse arquivo aqui que eu criei com vocês, só que vários, um conjunto desse arquivo aqui, tá? Dentro das databases, eu tenho um negócio chamado tabelas, tá? E o que que seriam essas tabelas? As tabelas seriam um arquivo desse daqui, tá? Então, imagina, o que seria uma database? Eu vou abrir aqui essa base de dados aqui e vou criar uma pasta aqui chamada database, ok? Minha database seria vários arquivos aqui dentro, como se fossem vários arquivos aqui dentro, ok? Então, teria esse arquivo aqui chamado tabela 1, tabela 2 e assim vai, ok? Então, o que que é a database? É como se fosse uma pasta onde eu tenho várias tabelas. E o que que são as tabelas? Esses arquivos de banco de dados que a gente criou aí ao longo desse sistema que a gente fez, ok? Então, se você abrir aqui, eu tenho uma tabela de teste aqui, ok? Então tá. Se eu quero uma tabela nova, eu posso clicar com direito, criar tabela, e aí eu posso falar o nome da minha tabela, teste 2, e aqui eu posso colocar os campos que eu quero para a minha tabela. Exemplo, id, inteiro, nome, varchar, certo? Apliquei, ele vai me dar o comando de qual que é o comando para criar tabela, aplico, tá ok. Então, já tenho uma outra tabela aqui, tabela 1 e tabela 2. Pegando a referência aqui como diretório, o que que eu tenho aqui? Um negócio chamado database, ok? Ou melhor, vou fazer a referência igual tá lá, tables, não, melhor, teste, né? Que seria aqui o meu database e teste, e dentro dele eu tenho aqui, ó, teste e teste 2. Tá aí. Então, essa é a referência que é parecida com o que está aqui, ok? Mostrando aí em tri, ele mostra teste, que seria a minha database, e os meus arquivos aqui dentro, que seriam as minhas tabelas, ok? Então essa é a referência dos arquivos que a gente fez com uma database ali, né? Tá, vamos lá. Se a gente pensa assim, então, pensa no seguinte, a gente teve que fazer ali bastante trabalho para gerar esse banco de dados aqui, certo? Que é o banco arquivos que a gente gerou. Se eu tenho outra tabela, eu teria que gerar outro arquivo chamado nome do que eu quero. Então eu dei banco arquivo aqui, mas o nome deveria ter sido tipo clientes, que aí é que gravo todos os meus clientes. Eu posso até refaturar com vocês depois esse banco arquivo colocando como clientes, ok? E aí você poderia ter, por exemplo, endereços. E aí você teria uma outra tabela aqui, chamado endereços, que vincula com o cliente, e aí teria todos os dados do endereço do cliente. E assim vai, ok? A mesma coisa de referência com essas tabelas aqui. Então, lembrando, banco de dados seria um diretório, tabelas seria os arquivos, ok? Agora vamos para as colunas. O que são as colunas aqui? Colunas são os campos que eu guardo os meus dados dentro da minha tabela, ok? Então fazendo a referência com o nosso arquivo de dados lá do banco de dados, qual seria os campos aqui? Os campos seria nome, sobrenome, CPF, telefone, endereço. Esses são os campos. Aqui são os valores desses campos, ok? Acontece que quando você grava em arquivo, como a gente gravou nas aulas anteriores, a gente não define o tipo de dado que a gente vai colocar. A gente simplesmente coloca uma string para tudo. Então, string, 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 ok? Não é um inteiro, não é uma data, ele é um tipo string qualquer, ok? Quando a gente grava em arquivos. Quando a gente usa uma SQL ou SQL em geral, a gente define qual é o data type, qual é o tipo de arquivo, qual é o tipo de dado que a gente vai incluir dentro dessa nossa base de dados, ok? E aí, int seria o inteiro, varchar seria string. E aqui eu tenho a quantidade de carácter que eu quero gravar dentro desse campo, ok? Então, 45 caracteres seria se eu digitasse 45 itens aqui, né? 1, 2, 3, 4, assim vai, entendeu? 5, 6, 7, 45, que seria o que eu vou gravar dentro deste campo aqui, tá certo? Tá legal. Outras propriedades que eu tenho é se ela é uma chave primária, se ela não é, se eu gravo nulo ou se eu não gravo nulo, que eu vou entrar mais para frente com vocês aí ainda, tá certo? O objetivo aqui é simplesmente substituir o que a gente fez em arquivo e colocar numa linguagem de banco de dados para facilitar a nossa vida, tá? Legal. Então tá, a gente criou aqui, eu vou criar aqui com vocês então, nessa minha tabela de referência que eu fiz aqui, teste 1 e teste 2, eu vou criar ela referente aqui numa SQL, com os campos igual o que está aqui na minha tabela, no meu banco de arquivos, né? Dentro do MySQL. Então eu vou usar essa tabela teste 2 aqui para fazer isso daí. Então tá, colunas aqui, o que eu teria? Aqui eu teria CPF, tá? Que seria referente ao CPF que eu tenho aqui. Eu vou ter nome, vou ter sobrenome, vou ter telefone e endereço. Tá legal. Então eu tenho todos esses dados aqui na minha tabela. Vou aplicar aqui, ele vai me mostrar o comando referente que eu posso fazer. Se eu fosse utilizar o console, gente, que é utilizar o console que eu estou usando aqui, ao invés de eu dar um aplicar e ele me mostrar o comando, eu teria que justamente fazer esse comando aqui na mão, eu teria que decorar esse comando para colocar lá no meu console. Por isso o SQL Urquiband é bom nesse caso. Porque a gente tem como fazer tudo visual sem precisar decorar esses comandos. Ok? Então, aplicar. Tá ok. Então fiz as mudanças, agora eu tenho essas colunas aqui, que é igual às colunas que eu tenho lá no meu banco de arquivos. Então, eu tenho aqui CPF, nome, sobrenome, telefone, endereço, que é os mesmos campos que eu tenho no meu banco de arquivos. Tá? Legal. Feito isso, próximo passo. Próximo passo aí é inserir os dados. Tá? Então, o que eu tenho aqui de referência com vocês? Banco de dados, duas tabelas. Certo? Seria banco de dados, duas tabelas. Os dados aqui com os campos iguais. Agora falta os valores. Por exemplo, valor, 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 valor. E esses valores aqui, ok? Referente a essas colunas aqui. Tá certo? Como que eu coloco os valores aqui dentro? Eu posso vir na tabela, clicar com direito, e aqui eu posso dar um select dos dados que estão dentro dessa tabela. Aqui eu não tenho nenhum dado aqui. Ok? Por quê? Porque eu simplesmente criei a tabela, e ele só tem a tabela com os campos. Tá? Como que seria isso aqui parecido a esse arquivo? Seria mais ou menos... Então, isso daqui é mais parecido com o que tem aqui. Não é igual, tá? Porque quando eu crio esse dado como JSON, eu tenho um primeiro registro com valores nulos. Aqui eu não tenho nenhum registro, tá? Só está mostrando isso daqui na tela do Archiband para você poder visualizar. Mas a visualização aqui é parecida com a visualização desse arquivo aqui. Tá certo? Tá. Então vamos lá. Aqui é um hash aqui, certo? Ou conhecido como JSON também. Bom, beleza. Eu preciso inserir dados aqui dentro. Então, como é que eu faço? Clico nesse botãozinho aqui, e eu vou começar a digitar os dados que eu quero. Então, CPF, eu vou digitar o meu CPF, vou digitar o meu nome, vou digitar o meu sobrenome, meu telefone e meu endereço. E aí eu vou dar um aplicar. Tá certo? Vai me dar o comando, qual que é o comando que eu preciso para inserir os dados. Então, olha lá. Insert into o nome da tabela, ok? O banco de dados e a tabela. Qual que é os campos que eu preciso inserir? Qual que é os valores que eu estou inserindo nessa tabela? Ok? Aplicar. Close. Então, agora, se eu dar o select aqui, que é selecionar os dados que estão nesse banco de dados e nessa tabela, eu tenho aí o meu dado cadastrado. Tá certo? Então, inserir o meu primeiro registro. Inserindo o meu primeiro registro, o que é referente a isso daqui, parecido com o arquivo que a gente tem? Seria, mais ou menos, esses valores aqui. Aqui. Deixa eu colocar aqui o nulo. para uma string, ok? E aí, ficaria referente a isso aqui. Tá aí. Então, agora eu tenho isso aqui que é parecido com isso daqui, ok? Que é um registro gravado em arquivo e um registro gravado no banco de dados, tá? Tá legal. A diferença aqui, que é onde o SQL ajuda a gente e o arquivo não, é o quê? Quando eu uso o SQL, eu tenho alguns comandos específicos. Ele me dá alguns poderes que facilitam para mim na busca dos dados, ok? Quando eu tenho um arquivo, eu tenho que construir a busca dos dados, ok? Então, eu quero selecionar tudo no meu banco de dados que tenha esse CPF aqui. como que eu faria isso nas aulas anteriores como eu fiz com vocês? Eu teria que fazer o seguinte, isso aqui eu teria que carregar dentro de um arquivo, então, sei lá, um arquivo teste, por exemplo. e aí eu teria que fazer um for it disso daqui, ok? Então, for de i igual a zero, por exemplo, i menor do que esse banco aqui, tá? Ponto length, ponto e vírgula, i mais mais, e aí eu teria que fazer o seguinte, aqui dentro, if se o teste de i ponto CPF for igual a igual a esse CPF que eu estou procurando aqui, então, eu crio uma variável aqui em cima, dado é igual a teste, ok? Dado aí, só dado, na realidade, vou colocar igual a nulo aqui, e aí eu teria que fazer o seguinte, se eu achei, dado é igual ao meu teste índice de i, tá certo? Então, eu teria que fazer isso daí, para eu poder ter aqui um console ponto log do meu dado, ok? Então, eu teria que varrer todo o meu banco de arquivo teste, verificar se o CPF é igual, como a gente já fez na aula anterior, e aí eu preencheria essa variável aqui, que é a variável que eu queria com o meu dado. Usando o SQL, o negócio é um pouco diferente. Existe um comando, além do select asterisco font, nome da base, nome da tabela, eu posso também não colocar o nome da base quando eu já estou na base de dados, que funciona também, tá? Então, select asterisco font, nome da minha tabela, teste 2, tá? Eu posso também fazer o que? Um comando chamado where, certo? Eu quero fazer um select onde, o campo CPF for igual ao CPF que eu estou procurando. Então, igual ao CPF que eu estou procurando. Feito isso, ele me traz o dado. Tá, e aí eu consigo fazer o select lá, certo? E aí ele verifica se é diferente do CPF, ele não me traz, ele traz vazio. se é igual ao CPF que está cadastrado no banco de dados, ele me traz o CPF cadastrado. Então, vou tirar aqui o meu where, vou fazer o select de novo, trouxe todos os dados, ok? Agora eu quero fazer o select where CPF igual ao CPF que eu quero buscar. Fiz isso, ele me trouxe. se eu digitar o CPF diferente, ele não traz, tá certo? CPF igual, ele traz. Então, no banco de dados, eu não precisei pensar nessa lógica inteira aqui, de varrer todo o meu arquivo, verificar se o CPF é igual, achar o CPF e guardar esse no lugar. A única coisa que eu precisei fazer é dar um select em toda a minha tabela e pegar onde o CPF for igual ao CPF passado, ok? Tá, se eu precisasse buscar por CPF e por nome. Como que eu teria que fazer aqui? No meu arquivo de dados, eu teria que fazer isso e colocar aqui um E, ok? Nome é igual a Danilo, ok? Feito isso, eu consigo buscar o meu banco de arquivos e aí buscar o que é CPF e o nome igual ao nome que eu digitei, ok? Usando o SQL Server, ou SQL, né? Desculpa. O que que eu também poderia fazer? Simplesmente colocar, buscar onde o CPF for igual a isso e o nome for igual ao nome que eu quero procurar, Danilo. Rodando isso, ele busca o meu dado, ok? Se eu colocar aqui Danilo S, Danilos, ele não acha o meu dado, ok? Então, tá aí, mais uma referência. Se eu tivesse que programar isso, eu faria muito mais código, certo? Aqui, simplesmente, eu dou um end, alguma coisa. Então, eu quero algum dado que tenha o CPF igual a esse e o nome igual a esse, tá? Se eu quero buscar um ou o outro, eu posso buscar selecione, select asterisco from, ok? Selecione todos os campos da tabela tal onde o CPF seja igual a isso e, não, end não, agora que seria ou, né? Então, or, nome igual a Danilo. Então, eu busco o que o CPF for igual a isso ou que o nome for igual a Danilo, ok? Fazendo a busca, ele me traz os meus dados, ok? Se eu não, se eu mudar os meus dados aqui, eu falo aqui o seguinte, eu quero buscar aqui DD Nilo, o que que acontece? Quando eu buscar aqui, ele também vai achar o meu dado. Por quê? Porque o meu CPF é igual ao CPF que tá no meu arquivo. Então, eu falei um ou o outro, eu achei o CPF, eu trago. Se eu achei o nome, eu trago. No caso aqui, eu não achei o nome, mas eu achei o CPF, então, trouxe o meu dado, tá certo? Então, select aqui, tá legal? Vamos lá. Fazendo o via arquivo, como que eu teria que fazer? Teria que tirar o E aqui e mudar o operador pra OU, tá certo? Então, eu busco aqui o meu IF isso ou isso, tá certo? Lembrando que aqui eu tive que fazer muito mais código do que simplesmente usando o SQL, tá? Legal. Se eu quero buscar por parte do nome, tá? como que eu faria aqui pra buscar por parte do nome. Buscar por parte do nome, a gente viu lá na programação que a gente fez que a gente pode usar o comandinho chamado index off. Então, o que a gente fazia aqui? nome ponto index off e aí a gente falava a parte do texto que a gente queria. No caso aqui, Dani, certo? Aí ele vai buscar tudo que tem Dani no nome. Achou Dani aqui, ele trouxe e mostra os dados. A gente utilizou o index off e também utilizou a regex. Então, vamos falar primeiro sobre o index off. Então, o que a gente fez aqui? Diferente, certo? De menos um. Então, eu expliquei pra vocês nas aulas anteriores que quando eu uso o index off, ele me traz o índice de onde eu achei o dado na minha string. Tá certo? Se ele retornar menos um, quer dizer que ele não achou esse dado. Se ele retornar um, dois, três, ele achou o índice da string que você está procurando dentro daquele string grande. Tá certo? Tá. Feito isso, então eu busco por parte do arquivo, porém não com a parte de sensitive case, que também eu expliquei pra vocês nas aulas de busca entre arquivos. Ok? Tá. Como eu não estou ignorando sensitive case, eu simplesmente vou buscar o que esteja com match exato aqui, ok? Se tiver com D maiúsculo aqui, ele não iria buscar. Tá certo? Então, eu teria que fazer essa programação aqui pra buscar no meu banco de arquivo. Lá no SQL, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é colocar like. Então, selecione todos os dados dessa tabela onde like seja igual, certo? Ou parecido, né? Like Danilo, e aí eu coloco aqui, ó, essa expressão aqui. O que que é essa expressão? Porcentagem, porcentagem. Isso daqui quer dizer o seguinte, eu quero que busque parte do meu arquivo em todo o lugar, parte do meu texto em todo o lugar do meu nome, em todo o lugar do meu nome eu quero que busque esse, essa string chamada Danilo, ok? Então, ele busca lá Danilo, ele busca se eu digitar aqui DA, ele busca se eu digitar Dan, busca se eu digitar Dani, ou busca também se eu digitar Nilo, ok? Porque ele vai buscar dentro de Danilo parte disso daqui, que é a mesma coisa do index off aqui, tá certo? Tá. A diferença daqui também é, eu posso buscar com maiúsculo, que ele já entende o sensitive case pra você. Tá vendo? Então eu busquei aqui, ó, Nilo com I maiúsculo, tá certo? E aí ele já fala pra você, ó, eu consigo entender porque eu não sou o sensitive case, então eu consigo buscar esse dado pra você independente de como você tá buscando. Você tem como alterar a sua query pra você buscar com o sensitive case, mas por padrão ele já faz isso pra você, então você já tem mais um ganho aí utilizando banco de dados. Sem utilizar banco de dados, se você fizer isso daqui, ó, que é por exemplo buscar Danilo com D maiúsculo, ele não vai achar porque ele não vai encontrar Danilo aqui porque tá tudo minúsculo. Então o que você teria que fazer na sua programação? Você teria que vir aqui colocar um ponto to lower case, ok? Que aí você colocaria tudo em minúsculo e aí você buscaria tudo pra minúsculo, tá certo? Então se esse D aqui tivesse maiúsculo, com to lower case ele ia ficar tudo minúsculo e você ia conseguir fazer a comparação aqui usando index of ficando ali ignorando o sensitive case, tá certo? ou a outra forma que você poderia fazer é como a gente fez aqui no nosso controller, tá certo? Então vou mostrar pra vocês aqui no controller, rota, index, e aqui, ó, não, tá no modelo, pera, aqui no nosso modelo, a gente fez uma busca aqui por pessoa e aí a gente usou a regex, que é esse caso aqui, ó, o que a gente fez aqui, ó, nas aulas anteriores eu mostrei isso pra vocês também, a gente cria uma regex e coloca o i aqui, ó, pra ele ignorar o sensitive case, tá certo? Então a gente faz uma busca através de uma expressão e aí a gente tenta localizar o match dessa expressão que a gente achou, se ele achar alguma coisa ele retorna diferente de nulo buscando ali ignorando o sensitive case, tá certo? Isso que eu expliquei pra vocês na aula de busca entre arquivos também, ok? Pra quem não viu essa aula, é essa aula aqui, tá gente, ó, pesquisando em arquivos, tá certo? Aula de número 24, tá legal. Bom, então também posso usar o match ou posso fazer isso daqui que eu acabei de fazer, que é dar um lowercase pra buscar esse dado se eu estivesse buscando via banco de arquivos, tá? Como eu não vou buscar via banco de arquivos, eu vou buscar via SQL pra facilitar a minha vida, eu uso o nome like alguma coisa, tá? Tá, se eu quisesse buscar então todo o nome que começasse com D, aí o bicho pega quando você está programando isso, tá? Porque se você está programando isso, eu quero todo o nome que comece com D, então seria todo o meu banco de dados, por exemplo, vou cadastrar aqui mais alguns dados aqui, vírgula, vírgula, então cadastei três dados aqui no meu banco de arquivos, tá? E aí aqui eu vou chamar de Fernando, e aqui eu vou chamar de Sara, ok? Então criei esses três dados aqui, tá? Só pra facilitar eu vou criar esses três dados aqui também, então, Fernando, Sara, opa, Sara, vou aplicar aqui também, então, dois inserts, tá aplicado, só que o meu select aqui eu estou buscando somente Danilo, né? Então eu vou alterar aqui o meu select pra buscar todo mundo, então eu estou comentando aqui o meu where, buscando todo mundo aqui, tá? Meu base de dados aqui, aqui tá igual agora meu banco de arquivos, certo? Três dados aqui, três dados aqui, a única diferença é que a visualização no SQL é diferente, ele mostra aqui como se fosse uma tabelinha, né? E no JSON aqui, ele mostra uma lista, tá? Essa é a única diferença de um pro outro, tá? Então vamos lá, eu preciso buscar tudo que comece com D, por exemplo, tá? Então, o que que eu faria aqui, ó? Select asterisco from a minha tabela where nome like aí aqui, eu quero que seja tudo igual, mas que tenha o D no começo, tá certo? Então é assim que eu faria aqui no SQL, eu coloco o D e isso daqui, esse porcentagem é como se fosse daqui pra frente, ok? Daqui, tudo que vai ter pra frente, então eu começo com D e o resto pode vir à vontade, tá certo? Fiz isso, ele me traz ali somente o Danilo. Se eu quisesse tudo que acaba com D, eu colocaria ao contrário, então qualquer coisa, mas que acabe com D. No meu caso, eu não tenho nenhum no meu banco de dados, tá certo? Então, ele não trouxe nada. Então, tudo que começa com D, ele busca aqui pra mim, só o que começa com D. Se eu tivesse que programar isso, ficaria muito, muito, muito mais complicado. Por quê? Porque eu teria que fazer o seguinte, varrer o meu banco de dados e também fazer o quê? Colocar o lowercase, porque eu quero ignorar o sensitive case, porque aqui eu busco com D minúsculo ou D maiúsculo, tá vendo? E ele me traz os meus dados. Então, ignorar o sensitive case e também teria que fazer um negócio que é o quê? Chamado substring. e aí no meu substring eu consigo falar quantos caracteres eu quero, qual a posição que eu quero e de quantos caracteres eu quero. Eu quero a posição 1, certo? De um caractere. Então, quando eu faço isso, ele me retorna uma posição de um negócio. E aí, eu tenho que falar se isso daqui é igual à letra que eu quero buscar, o meu D. Tá certo? Então, vamos fazer um teste disso daqui básico para ver se eu não esqueci alguma coisa aqui, tá? Então, vamos lá. Vou aqui clicar com o direito, vou no inspecionar, vou fazer o teste do comando substring. Então, eu tenho aqui o Danilo ponto to lowercase então, eu já mostro aquele tudo minúsculo, tá certo? Ponto substring 1,1 aí ele me trouxe, não, está errado aqui, então, deixa eu ver, é 0,1 isso, não, então tá, é 0,1 porque aqui começa com 0 aí, né? É a mesma coisa do array, então, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai, tá? Então tá, eu trouxe um item da minha posição 0, aí me trouxe o D, tá certo? Então, o que eu teria aqui? Lembrar do meu comando chamado ponto to lowercase para transformar isso daqui em minúsculo, lembrar do meu substring, pegar da posição 0 do início disso daqui, então 0, 1, 2, 3, assim vai, então, pego o 0, depois eu comparo com a letra que eu quero buscar, tá certo? Fica muito mais complicado eu fazer isso daqui, por isso, o banco de dados, então eu uso aqui, o like com D, ok? no início, ou o like com D no final, ok? Se eu tivesse que buscar no final, programando, a história também seria mais complexa ainda, por quê? Porque eu teria que saber quantos caracteres eu tenho aqui, no meu caso aqui, fixo, eu sei que tem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? 6 caracteres, então o que eu teria que fazer aqui, gente? falar, eu quero a posição 5 e 6, então eu pegaria somente o O aqui, tá vendo? Muito mais complexo, porque eu tenho que fazer uma conta matemática para descobrir qual que é o último elemento, porém, isso daqui só serve para esse nome Danilo, se eu fizesse um outro nome, por exemplo, Fernando, não iria dar certo, então o que eu teria que fazer contar a quantidade de carácter que eu tenho nesse elemento, então isso aqui, ponto length, aí eu sei a quantidade e aí eu teria que fazer o seguinte, o meu substring para eu buscar o meu último item é o Danilo com a quantidade dele, menos 1, ok? E o Danilo com a quantidade dele, aí eu conseguiria fazer isso aqui para pegar o último, o último carácter lá, e isso aqui serviria para Danilo, serviria para Fernando, por exemplo, ou serviria para qualquer outro aqui, ah tá, desculpa que aqui eu coloquei Fernando, mas não coloquei Fernando nos outros dois aqui, né? Então serviria para Fernando também, tá vendo? E serviria para qualquer outro nome, porém, gente, eu teria que pegar esse tamanho desse código aqui e colocar isso aqui, tá certo? virando um negócio tipo meio monstruoso aqui, né? Ao invés de Fernando aqui, o meu substring de nome, isso aqui. Então eu teria que fazer isso daqui, olha o tamanho do código, tá? Para poder verificar qual que é o último carácter que eu tenho do nome. aqui eu teria como fazer a busca. Então já está elegível, tá? Já está elegível. Por isso que eu digo para vocês, vamos ao SQL, é por isso que existe o SQL, então por isso que o SQL facilita a vida para vocês. Tá? Então o objetivo aqui não é falar para vocês que o SQL é muito bom, que o SQL é a melhor coisa do mundo, mas o objetivo simples é toda ferramenta a mais que é criada, ela tem um propósito e o propósito é de ajudar a gente, fazer a nossa vida ficar mais fácil. O SQL é uma delas, por isso que quando alguém faz algum sistema, ele simplesmente não fica o guardando em arquivos, porque a busca dentro desses arquivos é muito mais difícil do que se você usar um banco de dados, SQL ou banco de dados orientado a documento que tem essa facilidade de fazer buscas ali, né? Alguém já construiu essa parte de buscas sozinho e você não tem que fazer essa lógica inteira você no seu próprio sistema, tá? Então, quando eu tenho que incluir também algum arquivo ou algum dado, vocês viram lá que eu pego ou adiciono um dado aqui dentro desse JSON e mando ele salvar no banco de dados. O incluir aqui é muito mais fácil. O incluir você tem um comando chamado insert que você consegue incluir. O alterar, no caso aqui eu teria que selecionar, buscar esse dado, alterar, no caso do SQL eu só tenho um update. E o delete eu teria que remover o arquivo daqui, reconstruir ele, salvar ele novamente. E aqui no SQL eu tenho o comando delete, tá? Então, tá. Esse que eu mostrei hoje pra vocês é o comando select, pra que serve ele ali, né? Então, eu tenho como buscar via like, tenho como buscar via match exato, né? Então, que é igual ao nome que eu quero. Ok? Tenho como buscar ali com where, né? Que é, não, com end, né? Então, tipo, esse número e o cpf igual a um cpf que eu quero. No caso aqui, um cpf igual a branco ele não vai trazer nenhum registro, porque não tem cpf branco e nome danilo, tá? Ou selecionar todo mundo sem a cláusula where que ele traz tudo que tá lá no banco de dados, tá? Então, esse é o select aí que a gente utiliza para um banco de dados, tá? A gente tem uma infinidade de coisas aqui que a gente pode utilizar que o SQL já traz ali já pronto pra você, tá? Eu vou mostrando pra vocês conforme o tempo. Como é muita coisa, a aula é muita instância sobre o SQL. Então, hoje o objetivo é simplesmente mostrar pra vocês o que é um select, que é como você seleciona algum dado, como você insere algum dado, como que você deleta algum dado, como que você altera algum dado. Então, comandos básicos aí do SQL pra você colocar isso no seu sistema. Pra gente alterar o nosso sistema e tirar de banco de arquivos na próxima aula e colocar como SQL, tá? Então tá, esse comando select é o primeiro que eu mostrei pra vocês. O segundo é como inserir dados nessa tabela, tá? A gente sabe aqui que a forma fácil de inserir dado é utilizando o orquiband. Porém, você precisa saber o comando pra colocar o comando no seu sistema, tá? Então aqui, ó, se eu clicar aqui nesse adicionar e digitar algum dado aqui, ele vai dar um comando. Esse comando que a gente vai estudar agora, tá? Aplicar. Esse é o comando que eu quero explicar pra vocês. Então vamos lá. Ao invés de usar esse aplicar, eu vou ignorar isso daqui, tá? E vou usar esse comando, tá? Então vamos lá. Insert int, o nome do banco de dados, o nome da tabela e os campos que eu quero inserir, tá? Então aqui, ó, insere dentro dessa database e dessa base de dados nesses campos aqui, ó, CPF, nome, sobrenome, telefone, os valores seguindo de acordo com as colunas que você colocou. Então, CPF, ok? Nome, sobrenome, telefone, ok? Então eu tô mandando inserir os dados aqui, tá? O endereço eu não coloquei, então vou dar um vírgula aqui, ó. E já vou colocar também o endereço. Endereço. E aqui, o valor do endereço. Boa, teste. Ok? Então tá aí, ó. Esse é o comando pra inserir alguma coisa dentro do banco de dados, tá? Então, aplicar o comando. Tá aí. Comando aplicado, tá certo? Boa, teste. Tá aqui, ó. Incluir o meu dado. Tá certo? Então, esse é um comando que serve pra incluir um dado lá no banco de dados, tá? Então eu quero incluir mais um dado. Vou incluir aqui. Agora eu quero incluir só o CPF e o nome, o sobrenome, e o telefone e o endereço, eu não quero incluir. O que que eu posso fazer? Insert into a tabela que você quer, certo? Os campos que você quer e os valores que você quer. Ok? Então, aqui um valor novo. Vamos colocar aqui, exerir aqui. Novo registro. Ok? Inserir. Agora eu vou dar um select aqui. Tá aí. Novo registro. Certo? E com os outros dados nulos porque eu não preenchi os outros campos. Tá certo? Então tá aí. Ok. Então, esse é um comando pra gente inserir alguma coisa no banco de dados. Tá? Agora pra gente alterar alguma coisa no banco de dados. Como é que a gente faz? Lá no nosso banco de arquivo, a gente tinha que verificar esses dados, fazer um hit de tudo isso daqui, achar o CPF que a gente quer, alterar os dados e salvar de novo. Tá? Nesse caso aqui, com um comando, você faz a alteração. E esse comando, como que você pega ele? Você pode simplesmente dar o seu select aqui e alterar, por exemplo, esse dado aqui. Eu quero alterar o sobrenome. Vou colocar o sobrenome aqui. Vai aparecer pra vocês o botão aplicar. Você vai clicar no botão aplicar e vai te mostrar o comando. Então, pega o comando e vamos estudar esse comando aqui. Pra que que serve esse comando? Então tá, vamos lá. Comando update. Pra alterar algum dado, a gente precisa fazer o seguinte. Update, esse banco de dados com essa tabela, setando o campo igual ao valor que eu quero. O error, o CPF igual ao CPF que eu quero. Tá? Então aqui, a diferença do update é que aqui você também faz a seleção onde o CPF seja igual a essa pessoa. Do select a gente faz lá o error também e no update a gente também faz o error. Tá certo? Então, quando a gente vai fazer um update, a gente precisa falar qual registro que a gente quer fazer o update. Por isso, a gente coloca o error. Se a gente não colocasse o error, o que que ia acontecer? Ele ia alterar todo mundo, todos os sobrenomes pra teste. Tá? Então, muito cuidado com isso. quando você vai fazer alguma alteração dentro do seu banco de arquivos, no seu banco de dados, o que que você tem que fazer? O update, o nome da tabela, os campos que você quer alterar, o error, o registro que você quer alterar. Certo? Ah, eu quero saber o registro específico. Então, antes de você fazer o update, qual que é o recomendável que você pode fazer? Um select, o error, aquele elemento que você quer. E aí você vê, se ele trouxe o registro, então tá, é esse que eu quero alterar. Eu quero alterar o sobrenome e o telefone, por exemplo. Então, o que que eu posso fazer? No meu update, eu tô alterando aqui o sobrenome, eu quero também alterar o telefone. Vírgula, certo? Aqui eu vou colocar telefone, ok? E vou colocar o telefone aqui como, tan, 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 traça, tá? Coloquei aqui o telefone desse jeito. Feito isso, eu sei que agora o meu error me retorna alguma coisa, porque no meu select aqui eu coloquei o error e ele me retorna o registro que eu quero. Então, agora eu posso rodar o meu update, tá certo? Update, o nome do meu banco de dados com a minha tabela, set, o nome do meu campo com o nome do meu valor, vírgula, o nome do outro campo com outro valor, where, o que eu quero, tá certo? Rodando aqui o meu comando, ele faz a alteração pra mim, fazendo o select novamente, ele me mostra lá o que eu alterei. Então, nome, o endereço, o registro, o sobrenome, tudo bonitinho, funcionando, tá certo? Então, mais uma coisa legal aí pro nosso SQL, tá legal? Tá. Beleza. Então, a gente já viu como alterar o dado. Então, agora mostrando pra vocês, se eu simplesmente não colocar o error, o que vai acontecer? Eu vou alterar todo mundo pra teste. Então, eu vou comentar isso daqui. Certo? e aí, no meu select aqui, de todo mundo, eu tenho aí sobrenomes diferentes, ok? Só que agora, se eu rodar esse update sem a minha cláusula rare, eu não seleciono ninguém, então, mando fazer um update pra todo mundo, alterando o sobrenome de todo mundo pra teste. O SQL Urquiband, ele já te ajuda com isso, tá? Ele já vem bloqueado pra não deixar você fazer o update porque ele sabe que se você fizer isso, você vai alterar todos os seus dados da sua registra. Então, é um comando bem complexo, Bem complicado que você pode apagar toda a sua base de dados ou alterar tudo ela sem você querer. Certo? Então, por você ter que tomar cuidado, o SQL Urquiband bloqueia isso pra você. Então, quando você tenta rodar um comando desse tipo, ele te dá um erro falando, você está usando o save mode lá no seu SQL. Então, por você estar usando o seu save mode, eu não deixo fazer alteração de todos os registros desse jeito. Então, ele deu um erro aqui, mostrando que é pra você tomar cuidado e não fazer isso. Tá certo? Fazer o update de todo mundo é dessa forma que eu faço. Então, assim, muito cuidado com esse comando. Quando você for fazer o update, sempre selecione algum registro. Tá? A não ser que você tenha a certeza absoluta que você quer alterar todo mundo pra esse sobrenome. Tá? O próximo comando que eu quero mostrar pra vocês é o comando delete. Tá? Eu quero deletar algum arquivo. Então, como é que eu faço? Aqui na minha view, dando um select aqui, eu tenho todos os meus dados, mas eu quero deletar um. Certo? Eu posso simplesmente clicar na linha que eu quero e clicar nesse botãozinho aqui pra deletar o registro. depois quando eu for aplicar, ele vai mostrar qual que é o comando que vai acontecer pra eu aplicar. Certo? Então, ele me mostra o comando do delete e ele me mostra ali umas alertas falando você tem certeza que você quer rodar isso daqui? Você vai apagar um dado do seu banco de dados. Tá? Eu vou copiar isso daqui e vou executar aqui com vocês o delete. Tá? Então tá. Eu quero deletar um dado onde o CPF é igual a esse CPF aqui. Tá? Deixa eu ver se tem mais CPFs iguais. Não tem. Beleza. Então tá. Fazendo isso, eu deveria deletar simplesmente um arquivo. Então tá aí. Uma linha afetada, deletei um arquivo. Certo? Se eu agora dar um select novamente, esse registro aqui não vai existir mais. Ok? Então um registro a menos tinha cinco linhas, agora tem quatro linhas. Tá certo? Então tá aí. Deletei o registro que eu queria lá. Tá? Se agora dar um select asterisco from esse dado, ele não retorna mais. Tá? Então gente, a mesma coisa que é pro update também é pro delete. Então se vocês usarem o comando delete from a tabela where o que você quer, ele vai deletar o registro onde você está buscando. Se você simplesmente dar um delete sem a cláusula where, ele vai deletar a sua base de dados inteira. Provavelmente é que ele não vai deixar porque ele vai falar que eu tô com save mode. Deixa eu ver se o save mode bloqueia isso também. Se não bloquear, ele vai deletar todos os meus registros. Ele vai falar que eu tô com save mode e não deixa eu deletar aqui, justamente pra proteção. Tá certo? Que aí aqui eu deletaria toda a minha base de dados e não é esse o objetivo agora. Tá? Então gente, o comando delete from serve pra você deletar algum arquivo selecionando o campo que você quer. Então eu poderia, todos os comandos que eu uso no where é o mesmo os comandos que eu posso utilizar aqui no select. Tá? Então eu poderia deletar por o cpf poderia deletar por o cpf ou o nome poderia deletar por o cpf ou o nome que comece com d ou que termine com d poderia fazer o que eu precisar pra deletar os meus dados aqui. Tá certo? Então gente, pensa, se eu tivesse com se eu tivesse que fazer isso em banco de arquivos seria muito, mas muito mais difícil. Por quê? Se eu quisesse deletar com parte do arquivo, parte do nome do arquivo ou parte do nome da string se eu quisesse deletar ou buscar com o nome que seria tanto se o nome que seria like alguma coisa com parte do arquivo tal coisa e o cpf com isso, entendeu? Ou tipo sobrenome tanto com telefone tanto e buscar isso. Ficaria muito mais difícil eu programar do que simplesmente usar o banco de dados. Então utilizando o banco de dados aqui a gente viu que alguns comandos básicos, que é o comando select o comando insert então vou pegar aqui e vou guardar aqui através desses comandos eu consigo fazer muito mais coisa do que ter que programar toda essa lógica de banco de dados. Então gente, qual que são os comandos primários para quem vai utilizar banco de dados? são esses comandos aqui. Select para selecionar algum dado. Insert para inserir os dados dentro da tabela. Update para fazer o update dos campos que você quer where o dado dentro dessa tabela. E delete para deletar o dado que você quer dentro dessa tabela. Então esses são comandos primários do SQL. você tem outros comandos aí que você pode utilizar que é o create table que é o alter table que é o drop column select com inner join select com left join porém isso eu vou explicar mais para frente para vocês porque senão o conteúdo vai ficar muito extenso e é muita coisa para vocês aprender somente hoje. Então o objetivo de hoje é simplesmente vocês entenderem o que é o banco de dados e entenderem os comandos básicos. Na próxima aula o que é que eu vou mostrar para vocês? Eu vou pegar esses comandos básicos e fazer a alteração no nosso sistema aqui que é o nosso sisteminha que a gente começou a fazer aqui alterar para ao invés de guardar em banco de arquivo começar a guardar os dados num SQL e aí vocês vão ver aonde eu vou usar esses comandos para fazer as alterações que a gente precisa para que esse cadastro que a gente fez aqui funcione agora com SQL. Tá legal? É isso pessoal eu vou guardar esse código lá no GitHub então vou salvar isso daqui dentro de uma pasta aqui chamada SQL comandos básicos tá? Então eu vou deixar esses comandos básicos dentro da pasta SQL aqui agora do projeto tá? e aí agora vocês tem como baixar isso daí lá no meu GitHub também para vocês terem um pouco desse código aqui tá? Então vou copiar isso daqui também vou salvar isso daqui no SQL também então também vou deixar esse exemplo aqui dentro para que vocês tenham isso como referência como vocês só pensaram aí em banco de dados e ver a diferença que é buscar os dados na mão ou usar uma engine que é o SQL certo? Bom é isso aí pessoal então fico por aqui até a próxima aula tchau 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 Obrigado.